Cheguei em Itabaianinha, Sergipe, uma cidade pequenininha no menor estado do Brasil. Eu achei que eu sonhava grande, mas tu construiu um castelo pra vender lanche. É o sonho de todo chapeiro mesmo, né? Construir um castelo. Isso. Claro que não, você... Faço bules, xerica, prato de almoço, prato de sobremesa, mantegueira. Eu acho que mantegueira é uma das coisas mais chiques do mundo. A pessoa que tem um espaço pra guardar só manteiga, ela tá com a vida toda resolvida, né? Tem cada história pelo Brasil. Avisa lá que eu vou. É Fantástico, é depois do Domingão com o Hulk. Você vai ver. É Fantástico.